Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Bluelink, estou vindo aqui com o segundo vídeo da série de tutoriais sobre Soul Calibur 6, dessa vez vou explicar o básico sobre ataques. Nesse vídeo e no resto da série eu vou estar usando algo chamado Notação Numérica, que é comumente utilizado em Soul Calibur e que eu fiz um vídeo falando sobre alguns dias atrás. Se você ainda não sabe o que é Notação Numérica, o vídeo está na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. Eu sugiro que você vá lá assistir primeiro esse vídeo antes de vir aqui para poder entender o que eu estou falando. Então vamos lá, em Soul Calibur, por ele ser um jogo do 3D, ele tem basicamente 4 tipos normais especiais de ataques, 4 atributos de ataques. Tem os golpes raiz, que você toma se você estiver de pé, mas se você agachar você passa por debaixo deles. Você tem os mids, que você agachado você toma o ataque, mas de pé você pode defender. E existem os lows, que você de pé toma, mas agachado você defende. E além disso, existem os agarrões. Você pode ver que o personagem vai estar defendendo, feito para defender tudo, e mesmo assim vai ter um agarrão. E em Soul Calibur 6, alguns personagens tem agarrões agachados também, que só pega de agachado. É esse aqui, você pode ver que ela não está tomando. Agora, se ela agachar normal não pega, mas agachado pega. Então alguns personagens tem tipo de agarrão também. Mas agarrão eu vou explicar melhor em um outro vídeo. Existem também os golpes que são Special Low. Esses são golpes que você pode defender tanto agachado quanto de pé. Mas por que você não quer que ele seja Special Low? Porque você pode passar por cima deles, antes de explicar mais tarde sobre o sistema de crushes. Então, essas são as propriedades básicas dos golpes. Você tem os golpes que de pé você toma, mas você pode agachar e fazer eles errarem completamente. Você tem os mids que você é obrigado a defender de pé. E os low que você é obrigado a defender agachado. Então tá. Antes de falar sobre break attacks, para vocês poderem entender, eu vou falar os tipos diferentes de golpes. Antes de falar sobre break attacks. Você tem os golpes com A, que é golpe horizontal. Se você tentar dar side-step você toma esse ataque. Vertical. Que eles são lineares, então você tem como dar side-step. Não em todos, mas só que é com B. Geralmente ele tem como dar side-step. Eu estou aprendendo como é que eu utilizo isso aqui, então pode ter alguns erros. Step. Right. Você pode escapar quando você faz. No vertical você pode dar side-step. E o horizontal você não pode. E tem um chute que é uma mistura dos dois. É chutes. Não segue um padrão de você ter como dar side-step ou não neles. Então tá. Tem um botão de defesa. O agarrão você faz com a defesa mais o A. E o agarrão para trás e a defesa mais o A também. Que nesse jogo eles removeram o agarrão com B. É o neutro e para trás. E como vocês podem ver, o agarrão vence side-step. Você também tem ataque que é com A mais B. Por padrão todos os personagens com A mais B vão ter um Break Attack. Que eu vou explicar pra ver o que é. Mas também tem tipo para baixo A mais B. Para trás A mais B. E alguns ataques tem também esse Out Guard Impact. Que é quando ficar verde. Eu vou explicar num outro vídeo no futuro que significa. Mas basicamente é um ataque da parry. Quando ele ficar verde. Significa que você pode dar Guard Impact no meio do golpe. Mas isso eu vou falar depois no futuro. Com B mais K. Que você pode fazer com várias opções. Com frente B mais K. Baixo B mais K. E por aí vai. O G mais K. Que é para Taunt. E o G mais B que é Reverse Edge. Que começa uma animação que eu não vou falar agora o que é. Vou deixar para o futuro. Mas basicamente. Esse ataque. Ele. Dá parry em todos os golpes que vai na direção de você. E depois no final ataca. Mas tem algumas decisões. Por exemplo. Break Attack. Vence de Reverse Edge. E Guard Impact. Só que o Smart Max fala depois sobre. O que é Break Attack? Break Attack são esses golpes que tem um trovão na animação. Você pode ver que tem tipo uns raios ao redor da. Da arma. Não sei se ela tem algum outro Break Attack é esse. Você pode ver que tem tipo esse negócio. Ele vence de Guard Impact. Se ela estiver fazendo Guard Impact. Ela toma. Então. Você vê que deu até Lethal Hit. Porque estava fazendo Guard Impact. E Vence Reverse Edge também. Agora você pode ver que ela tentou fazer o Reverse Edge. Que era esse daí. Então tá. O que que o nome é Break Attack? Por dois motivos. Um é um que é mais óbvio de entender. E o outro. Nem tanto. Deixa eu botar a oponente. Vou fazer tudo. Depois atacar com o Shoot. Em Socalibor. Quando você ataca. Tem uma regra de que. Se o oponente. Defendeu seu ataque. Você está na desvantagem. E seu oponente. Tomou seu ataque. Você está na vantagem. O que eu quero dizer com isso. Por exemplo. Faço um Shoot agora. Ela defendeu. Se ela fizer o mesmo Shoot que eu. Ela ganha. Que você vê que deu Counter. Que o dela saiu mais rápido que o meu. Agora. Se ela tivesse tomado o primeiro Hit. Aí eu teria vantagem. E poderia chutar de novo. Tá vendo? Aí eu que dei o Counter. Então tem essa regra no Socalibor. Para a maioria dos golpes. A exceção. No caso. Seria com Lows. Lows depende do ataque. Nem todos os Lows vão ser isso. Então. Por exemplo. Vamos fazer ela atacar com. Para baixo. Nesse caso. Tipo. O Low dela venceu. Porque. Low geralmente. Não varia de Low para Low. Qual que vai ter vantagem. Qual que vai ter desvantagem. Mas. Mid. E High. Geralmente é isso. Se você toma o primeiro Hit. Tipo. Se o Pony toma um Hit. Você está na vantagem. Você tem que atacar depois. E os dois tem que atacar ao mesmo tempo. E caso contrário. Você que já lhe defendeu. Você vai tomar o ataque. O que o Break Attack faz? O Break Attack. Ele quebra essa regra também. Então. Você vai ver que ela vai defender. A gente faz mais perto da parede. Para ser mais fácil conectado. E ela tomou. Como você pode dizer. Ela defendeu. Mas mesmo assim. Ela tomou o ataque. Porque o Break Attack. Te deixando vantagem. Mesmo na defesa. Ele quebra essa regra. Break. Ele quebra essa regra. Do ataque. Então. Esse é um dos motivos. Para o qual se chama. Break Attack. Por exemplo. Esse aqui. Fica tanto na vantagem. Que se estiver perto da parede. Não dá tempo nem dela chutar. Ela vai defender o chute. Tá vendo? Ela nem tentou chutar. De tão na vantagem que tava. E agora só não pegou. Porque foi muito pra longe. Então tipo. Isso funciona. Para quem está vindo de outros jogos de luta. Isso é como se fosse um Frame Trap. Break Attack serve para Frame Trap. Basicamente. E as strings também serve para Frame Trap. Por exemplo. A A B. Isso também pode ser como Frame Trap. Mas isso é para o futuro. Outro motivo que eu gosto de chamar de Break Attack. É porque. Além de ele vencer. Revertial Edge. Guard Impact. Para aí vai. Ele vai quebrando a defesa do oponente. Você vai ver que a Thaline. A barra dela vai estar diminuindo. Agora ficou amarela. A barra piscando amarela. Agora está piscando vermelho. Agora quebrei a defesa. Quando quebra a defesa. Ela fica 100% invulnerável. Então esse é o outro motivo. A qual se chama Break Attack. Porque além dele quebrar a regra. De vantagem e desvantagem. Ele quebra a defesa do adversário também. Ele dá um dano absurdo na defesa. Tipo. Você tem a. É uma barra invisível de defesa. Que tem nesse jogo. Que não mostra na tela. Mas tem uma barra. Quando mais você defende. Mais ela diminui. Se a barra sumir. Significa que você quebrou a defesa do oponente. Você pode. Ele vai ficar livre para ser atingido. Isso é perigoso por diversos motivos. Por exemplo. Ele vai estar disponível para levar um super. Se ele defender. Agora se você fizer o super. Ele não tem como defender. Agora se você fizer o super. Ele não tem como defender. Um outro tipo de ataque. É o Unblockable. Os golpes que ficam com fogo na espada Eles são um bloco, você não tem como defender Geralmente, se um bloco, você tem como cancelá-los Apertando o guard Desse jeito Então você pode ganhar um oponente Alguns outros ataques que você também pode cancelar apertando o guard É o neutro A, neutro B e neutro K Por exemplo, esse aqui é o A Cancelei Neutro B Cancelei Neutro K Cancelei Por que isso é importante? Por exemplo, se você está em um jogo neutro E você quer dar um poke Que a gente está de longe Que é só fazer uma ação Para fazer o cara chegar perto No socalibro, você acertar um golpe no vento Te deixa muito na desvantagem Então você pode apenas fazer um ataque Para fingir que você fez alguma coisa E tentar impedir o oponente chegar perto É mais para cismar para ele chegar perto Como se fosse convencendo ele para chegar perto de você O Unblockable Ele tem mais vantagem quanto a isso Porque ele dá muito mais efeito visual e sonoro Que acaba irritando o oponente Se você ficar de longe fazendo isso Você vai estar irritando o seu oponente Tem que fazer certo Então isso é uma maneira de você irritar o seu oponente Para chegar mais perto É para isso que serve esse negócio de cancelar E também para fazer setup Você pode alterar o timing dos seus ataques fazendo isso também Agora, alguns ataques universais Que todos os personagens vão querer usar É o AA normal mesmo Que é para vencer sidestep BB, que é seu poke padrão O K você não usa muito 3B é um launcher universal Launcher significa que você pode seguir para combo no ar Você pode fazer combo no ar Então esse é útil E também tem Os personagens tem outros launchers Mas o universal vai ser esse O baixo K, o 2K E esses são golpes universais Além de todos esses golpes que eu falei até agora Tem os golpes de 8-way run É quando você está correndo Quando você está correndo Tipo, por exemplo Essa é o 8 Por exemplo Se você apertar só 8-B com a Xanguá Não faz nada Agora se você apertar 8-B Quando você está correndo Ela faz esse launcher Muita coisa para baixo Para baixo é só isso Agora você vai para baixo Quando está correndo Ela faz esse golpe Então isso que é o golpe de 3-run Quando você faz para fazer uma direção Isso aqui é por exemplo Para frente Quando está correndo para frente Você faz esse golpe Correndo para trás Esse golpe E por aí vai Enquanto que o para trás normal Seria esse E para frente normal Seria esse Então isso é um golpe diferente Como que você sabe Qual que é o golpe de 2-way run Qual que não é E como que você sabe Por exemplo Se em um golpe Você tem que segurar o botão Esse aqui você segurou o botão Esse aqui você só apertou o normal Se você for na move list Quando estiver em branco Quer dizer que você tem que dar um toque Se estiver preto É que você tem que segurar Então por exemplo Esse aqui é de 8-run Ela tem que correr E fazer o ataque Esse aqui não é de 8-run Nem que segurar Esse aqui é para você segurar para trás Que ela já entra nessa instância Esse aqui também É de segurar Que aí vira um break-attack E por aí vai Como a Dilith também tem algumas coisas Para falar Quais são os gatos golpes Por exemplo Então esses são os básicos dos golpes Que eu sou o Calibur Esse vídeo já está ficando bastante extenso Então eu vou parar por aqui E depois no futuro Eu falo sobre os outros ataques A última coisa que eu vou falar É dos supers Que é mais simples de falar Quando estiver com uma guardada de super Que não sempre tem aquela barra Que está com dois É o seu super Se você apertar os três botões de ataque Que é o A, o B e o K Você faz um super Que é uma critical edge Nesse jogo Que dá mais dano E que pode virar partida Se você não quiser fazer um super Você também pode fazer com um soul shard Que é apertar para trás E os três botões de ataque Nesse soul shard Você tem como conseguir mais ataques Quando você faz ele E seus ataques tem algumas propriedades extras Mas isso vai ficar para outro vídeo Esse vídeo já está com um instante demais Então eu vou parar por aqui Qualquer outras propriedades extras de ataque Eu vou fazer nos vídeos futuros Eu sou Blulink Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver qualquer dúvida Por favor poste na descrição Eu não sei se ficou muito claro o vídeo Porque faz um tempo que eu não faço Tutorial de jogos de luta 3D E acabei ficando meio perdido Em qual ordem Que eu ia fazer a explicação Mas é isso Espero que tenha sido útil para vocês Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Vou tentar responder o máximo que der E até a próxima pessoal Falou